No compasso dos abomba, poeira sobe no chão, ecoa no pé da serra, nas quebradas do sertão. Olha a panca desse povo, cheio de paz e alegria, nunca vi forró mais quente que o forró da barraria. Vem chegando a cavalgada, de carro ou de avião, anda a pé o dia inteiro pra chegar lá no bailão. Já pedi pro sanfoneiro, puxado fora o baião, mestre Raimundo Paulino, só apertando a introdução. Pesteiro por natureza, essa gente é folgazã, o fuá começa sempre, só termina de manhã. Barraria é a famada, nunca de fome, ó, hoje no Petro Saldanha vai a levantar o pó. Vem chegando a cavalgada, de carro ou de avião, anda a pé o dia inteiro pra chegar lá no bailão. Já pedi pro sanfoneiro, puxado fora o baião, mestre Raimundo Paulino, só apertando a introdução. Pesteiro por natureza, essa gente é folgazã, o fuá começa sempre, só termina de manhã. Barraria é a famada, nunca de fome, ó, hoje no Petro Saldanha vai a levantar o pó. Pesteiro por natureza, essa gente é folgazã, o fuá começa sempre, só termina de manhã. Barraria é a famada, nunca de fome, ó, hoje no Petro Saldanha vai a levantar o pó. Barraria é a famada, nunca de fome, ó, hoje no Petro Saldanha vai a levantar o pó.